Um projeto da escola Yolanda Conte Bertone, desenvolvido pela professora Glatieres, levou as crianças ao quartel da Polícia Militar. A ideia surgiu de um projeto que eu estou fazendo sobre o trânsito. E dentro do trânsito a autoridade policial é muito importante. Então uma das visitas que a gente deu prioridade é para conhecer o quartel. E principalmente na iniciativa de aproximar as crianças com as autoridades policiais. Porque muitas crianças vêm à polícia não como amigo deles, mas eles têm medo. Não sei se por má orientação dos pais ou porque às vezes eles só vêm à polícia perseguindo. Principalmente noticiários de televisão, eles acham que a polícia está contra as pessoas e não a favor. Então a minha intenção era mostrar para eles que a polícia é amiga deles. E o que as crianças acharam quando você passou para eles, para eles que iam conhecer o quartel? Quando eu disse que a gente ia visitar o quartel, eles acharam o máximo, porque eles só passam na porta. Eles nunca imaginaram que eles pudessem entrar dentro do quartel, falar com os policiais. Eles acharam, ficaram tudo na expectativa, de nossa, quando, que legal. Eles adoraram a ideia. Aí eu falei com o comandante, ele foi prontamente, aceitou a ideia, ajudou a gente. Tivemos uma ótima orientação aqui dos policiais e agora estamos aqui terminando a visita. A gente já fez uma visita na autoescola Apolo, vamos visitar o quartel. E semana que vem vai ser a finalização do projeto, uma visita na motopista, onde as crianças vão tirar a carteira de habilitação de velotrói de bicicleta. Com o apoio do major Aureci, as crianças conheceram as dependências do quartel, viram como funciona a comunicação com as viaturas e ainda tiveram uma palestra sobre o trânsito. Bem, a professora me procurou há tempos atrás, dizendo da vontade dos alunos que devem visitar o quartel e saber as atividades que se passam no dia a dia do policial. Naquele momento, já era um anseio nosso que tivesse essa atividade e foi prontamente atendida. Por quanto que nós sabemos que plantando aquela semente nas crianças, elas vão saber as atividades e vão fazer o verdadeiro reconhecimento do policial. Que aqui no Brasil é um pouco, assim, dado outra conotação. Enquanto o país de primeiro mundo, o policial é respeitado, as crianças o admiram. Vem o policial na rua, vem correndo, o abraçam, vê nele realmente uma pessoa que vai protegê-la. Então, nós estamos querendo, assim, desmistificar essa figura do policial aqui no Brasil, que é totalmente equivocada. Nós somos trabalhadores, ordeiros, gostamos das crianças, temos por obrigação moral e profissional protegê-las. Então, nada melhor do que trazê-las aqui no ambiente do quartel, para conhecer as atividades do nosso dia a dia, conhecendo os policiais aqui nas atividades administrativas, operacionais, funcionais, falando para elas quais os tipos de serviço que nós executamos. Colocamos elas para entrar dentro das viaturas aqui, para elas sentirem como que é esse ambiente. Passamos para elas também como que é o recebimento da ocorrência, desde o momento que a pessoa liga no 190, até o momento que é despachada a guarnição para atender a ocorrência. Então, elas puderam vivenciar aqui à tarde todo esse aspecto. E, ao final, nós fizemos uma brincadeira com elas, distribuindo balas, para realmente dar para elas essa aproximação que é necessária nos dias de hoje. E foi também ministrada uma palestra, né? Correto. Aproveitando o momento, o soldado Donizete aproveitou o momento. Esse militar, ele tem dentro das suas atividades, né? Essa parte do contato com os alunos, patrulhamento escolar. E foi feita as noções aí, básicas, voltadas à idade deles, né? Como trânsito, ética, etc. Você gostou de conhecer a polícia? Sim. Você tinha medo da polícia? Não. O que você mais gostou de ver aqui? O carro. A polícia. Do trânsito, o que ele falou do carro? Que tem que atravessar a faixa de pedestres. Eu gostei de ver os carremotos e também aquela sala. Aquela sala? Uhum. Onde fica o sádio? Uhum. E o que você ouviu lá? O pai do Breno. O que você aprendeu aqui com o soldado Donizete, que ele estava ensinando? O que você aprendeu? Não pode dirigir sem sinto. Você acha o carro da polícia bonito? Pão. Você gostou de andar no carro da polícia? Pão. Você gostou do Donizete? Pão. Você gosta da sua professora? Pão. Ótimo, barulhão. Pão. Pão.